One more time Boa noite, começa agora o programa Curtindo São Paulo aqui na Just TV. Pra você interagindo, o programa é muito fácil. Você coloca o seu nome, a cidade que você está interagindo e faz as perguntas para os nossos convidados de hoje. Hoje, vocês vão ter a participação da nutricionista Cris Carrara. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, ela vai participar do programa e vai contar várias novidades pra vocês sobre nutrição, várias dicas importantes pra sua saúde. E agora vocês vão conferir a entrevista com a dupla Cristian Moraes e Talazi. Tudo bem? Boa noite pra vocês. Muito obrigada vocês terem vindo no programa Curtindo São Paulo. Tchau, tchau.